Eu venho convidar vocês para o simpósio que acontecerá a respeito da doença de Parkinson. Este simpósio foi organizado por nós, a Neurosapiens. Organizamos um simpósio justamente para as famílias, para os pacientes e para os médicos em geral que são interessados nesta doença. Eu sou o doutor Antônio de Sales, professor emérito da Universidade da Califórnia, que trata doenças com doenças de Parkinson já há mais de 35 anos. Fazemos cirurgia, tratamos com medicação, os problemas mentais, as dores do paciente com doença de Parkinson e também a fisioterapia necessária para que eles melhorem a sua condição de vida. Portanto, vocês estão convidados aqui em Campinas a participar deste simpósio no nosso hospital. Tchau.